Música Olá querido irmão, querida irmã, paz e bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Gotas de Franciscanismo. O nosso tema de hoje será São Boaventura e a Palavra de Deus. São Boaventura reconhece na Sagrada Escritura a fonte de toda felicidade e a possibilidade de todos os nossos desejos se realizarem. São palavras de vida eterna capazes de transformar o coração do homem muitas vezes cheios de dor, amargura e ressentimento num coração habitado pela luz divina. Aquele que crê para São Boaventura faz a experiência de que a Palavra de Deus pode frutificar em seus corações pela fé em Cristo. São Boaventura deixou-nos no prólogo ao Brevilóquio uma forma de lermos a Sagrada Escritura e como interpretá-la. Ao iniciar o prólogo, o Santo demonstra sua reverência e piedade diante da Palavra do Senhor. Dobro os meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a paternidade que está nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais corroborados e virtudes, segundo o homem interior pelo seu Espírito e que Cristo habite pela fé nos vossos corações. De sorte que arraigados e fundados na caridade possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer também aquele amor de Cristo que excede toda a ciência a fim de que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para São Boaventura, a Sagrada Escritura não está na investigação humana mas na revelação divina que ilumina todo aquele que se aproxima com fé. É pela fé em Cristo que somos capazes de penetrar e conhecer como luseiro a Escritura. Esta fé torna-se fundamental para compreender todo o mistério de um Deus que se revela ao ser humano. Nesta compreensão, o coração humano faz uma experiência de um Deus que o interpela e o convoca a uma vida comprometida e feliz. E quando isso estiver realizado conheceremos então a caridade que sobrejulga todo o saber e assim estaremos cheios da plenitude de Deus. Assim, para São Boaventura a palavra não é somente para que criamos mas que pelo comprometimento a ela possamos e possuímos a vida eterna. É um crer que compromete a vida e a torna plena. Por isso, o fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer mas a plenitude da felicidade eterna. De fato, a Sagrada Escritura é precisamente um livro no qual estão escritas a palavra de vida eterna porque não só acreditamos mas também possuímos esta vida eterna em que veremos, amaremos e serão realizados todos os nossos desejos. Querido irmão, querida irmã queremos agradecer a você que vem nos acompanhando em nossos vídeos pedimos que você possa cada vez mais compartilhar essas pequenas gotas de franciscanismo por todos os meios de comunicação e não deixe de dar o seu like e sinalizar para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas a mais corações. Deus te abençoe e te guarde até o próximo domingo programa Se Deus Quiser Paz e Bem Paz e Bem Legenda Adriana Zanotto